Sejam bem-vindos ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho, bom, a galera tá entrando no ar O nosso segundo gerão de notícias, como sempre, recheado de informações Olha, uma corretora importante, a BP Money, fez uma matéria informando que de fato o Roman Bramovic tem interesse na aquisição de um clube no Brasil e de que esse clube seria o Vasco da Gama Vamos trazer pra vocês também informações importantes porque o Vasco tem uma nova patrocinadora Trata-se do cartão de todos Ela vai ficar aqui, ó, na manga da camisa, substituindo a Havan E também, o nosso valante, Matheus Barbosa, deu uma entrevista no CET Moacir Barbosa e comentou um pouco sobre esse atual momento do Vasco da Gama Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta, eu trago pra vocês essas e outras informações Bom, galera, agora que a vinheta já rodou eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante E claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações Além, claro, de seguir a gente também lá no Instagram Quem puder dar essa moral e quiser, é só seguir também a minha conta pessoal lá no Instagram Beleza? Bom, galera, no nosso vídeo a gente vai começar falando das situações de Roman Bramovic que novamente volta aí a ser ligado ao Vasco da Gama uma corretora de investimentos e não é normal você ver uma corretora trazendo informações relevantes aí no que tange a futebol mas o interesse é por causa do Roman Bramovic e eles fizeram uma matéria inclusive a BP Money é parceira da Metrópolis que é um veículo muito importante que traz informações aí de um âmbito geral e eles trouxeram a informação de que de fato o Roman Bramovic tem interesse na aquisição de um clube brasileiro e seria o Vasco da Gama a matéria vai bem a fundo e traz muitos detalhes inclusive da história completa de Roman Bramovic desde quando ele montou uma fábrica para venda de bonecas e até como ele foi parar no ramo petróleo e gás até se tornar um dos maiores milionários do mundo segundo inclusive a publicação ele tem a fortuna avaliada aí na casa hoje de 73 bilhões de reais convertendo ali do dólar pro real salvo engano a matéria diz que ele tem uma fortuna avaliada em 14, 15 bilhões mas alguma coisa assim e trazendo pro real daí esse valor que eu acabei de narrar pra vocês beleza? quem quiser ler a matéria ao fundo inclusive conhecer um pouco mais a história de Roman Bramovic vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link da matéria pra vocês darem uma lida não é normal a gente ver uma corretora de investimentos fazendo esse tipo de matéria ou seja, parece que realmente a situação de Roman Bramovic é importante lembrando que o GE fez uma matéria uns dois dias atrás confirmando que o presidente Jorge Salgado foi aos Estados Unidos tem conversa aí com duas possíveis investidores lá dos Estados Unidos uma é a E77 Partners, a outra não foi revelado o nome e tem um grupo europeu que não foi divulgado o nome pelo Globosport.com de que eles estavam aguardando uma confirmação pra aí sim o presidente Jorge Salgado depois de sair dos Estados Unidos e ir à Europa pra poder conversar pessoalmente com esse grupo beleza? e bom, vamos agora trazer uma informação bem relevante o Vasco da Gama tem um novo patrocinador trata-se do cartão de todos ele vai ficar aqui na manga da camisa do Vasco aonde ficava a Havan inclusive a meta do Vasco nessa temporada é fazer que a sua camisa valha 35 milhões de reais cartão de todos o maior cartão de descontos do Brasil inicia nesta quinta-feira o inédito patrocínio com o Vasco da Gama além do cartão de benefícios licenciado pelo clube até 2023 a marca estampará a manga da camisa do time principal masculino por uma temporada até dezembro de 22 Fabrício Totti diretor de esporte do cartão de todos comemorou o acordo feito com o Vasco uma vez que o clube tem valores e luta por causas sociais que de acordo com a missão da empresa o Vasco levantou bandeiras em sua história como a luta contra o racismo a liderança de mulheres na arquibancadas e abraçou as causas contra a homofobia e a favor da inclusão, por exemplo isso é ser um clube de todos o nosso lema inclusão social, administração solidária e oportunidades para famílias de baixa renda são os pilares da empresa que conta com o produto licenciado cartão de todos Vasco com ações especiais para os torcedores que terão experiências e benefícios exclusivos para associados que ainda serão divulgados o Vasco da Gama que colocou como meta em seu planejamento da atual gestão a valorização e reposicionamento de marca através de seu gerente de marketing Fábio Monterrosso vibrou com a nova marca na camisa cruzmaltina o cartão de todos vem se consolidando no futebol brasileiro pelo ótimo produto que oferece as pessoas ficamos felizes em termos eles como nossos parceiros comerciais e também em poder beneficiar torcedores principal patrimônio do Vasco nesta quinta-feira o Vasco da Gama enfrenta o Bangu às 8h30 em São Januário em compromisso válido pela sexta rodada da Taça Guanabara os atletas estrearão a camisa com a marca do cartão de todos na barra das mangas bom galera agora vocês acabaram de ouvir o anúncio oficial do Vasco da Gama eu vou trazer para vocês falas importantes do nosso novo volante Matheus Barbosa mas antes presta bastante atenção aqui você que me acompanha todo santo dia você gosta de notícias e informações não é verdade? eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo OneFootball cara a OneFootball é extraordinária além de você poder ter notícias do futebol brasileiro sul-americano e europeu na palma da sua mão e assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão você agora também pode comprar jogos avulsos do campeonato carioca paranaense e também catarinense por algum motivo hoje por exemplo você não conseguiu nenhum link ou até mesmo assistir o jogo do Vasco em qualquer lugar quer comprar o jogo para assistir dentro do aplicativo da OneFootball você consegue lembrando que o aplicativo é 100% gratuito e nele ele tem uma parceria com o Vasco da Gama e por isso tem ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro da plataforma e o mais bacana você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração você vai lá marca o Vascão e aí toda vez que tiver notícia do Vascão o aplicativo manda notificação na tela do seu celular baixa o OneFootball OneFootball é parceira do canal Futebol Lace link aqui ó na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado bom vamos trazer agora algumas falas importantes do nosso volante Matheus Barbosa primeiro ele vai dizer se já se sente adaptado ao Vasco da Gama e já encontrou o seu ritmo ideal ele prefere atuar de primeiro ou segundo volante e qual é a expectativa para o jogo contra o Bangu lembrando que vai ter o reencontro entre Vasco da Gama e Felipe Maestro e também o que o Zé Ricardo vem treinando efetivamente para corrigir o sistema defensivo do Vasco que até aqui em 6 jogos disputados o Vasco tomou gol em 5 partidos adaptado eu estou desde o primeiro dia que eu cheguei aqui o grupo me recebeu muito bem venho procurando trabalhar bastante no dia a dia para chegar no meu ideal claro que a gente sempre tem o que melhorar não somente eu mas todos os jogadores a gente está sempre procurando evoluir para poder ajudar o Vasco então assim acho que melhorei bastante da minha estreia acho que eu evoluí bastante fisicamente tecnicamente acho que estou podendo ajudar mais a equipe hoje mas sem dúvida ainda posso evoluir bastante para ajudar o Vasco durante a temporada desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no Vasco eu deixei bem claro para o professor que eu poderia atuar tanto de primeiro como segundo volante que eu estou disposto a ajudar o Vasco então assim independente se ele vai me colocar de primeiro ou de segundo eu vou procurar dar meu melhor acho que eu venho me adaptando bem acho que estou podendo ajudar a equipe claro que minha principal virtude não é a marcação mas acho que venho conseguindo desempenhar o papel ali ajudando a equipe não somente eu mas o Juninho que vem jogando ali também como volante os próprios zagueiros o pessoal da frente ali todo mundo vem se dedicando para ajudar o clube então assim eu posso atuar tanto de primeiro como de segundo onde o professor optar eu vou procurar ajudar o Vasco acredito que vai ser um grande jogo eles tem uma equipe muito boa muito bem treinada o Felipe é um treinador muito inteligente então a gente vai procurar trabalhar aí ver o que o professor José Ricardo vai passar para a gente para que a gente possa fazer um grande jogo não é à toa que eles conseguiram a vitória sobre um grande clube que é o Fluminense então a gente tem que estar ligado para que a gente possa conseguir os três pontos cara é a paciência a gente tem que procurar impor nosso ritmo primeiramente fazer o que a gente vem treinando claro quando o time está marcando muito baixo acaba que fica menos espaço para você conseguir infiltrar na defesa adversária então a gente tem que ter muita paciência muita calma rodar bastante a bola trocar bastante passe para que a gente encontre os espaços porque como vai ser um time que pode vir fechado a gente tem que ter muita paciência porque senão a gente vai ficar dando contra-ataque e isso não não é interessante para a gente temos que ter paciência e no momento certo agredir o adversário e conseguir os gols a gente está procurando se entrosar o mais rápido possível você disse aí que a gente tem tomado bastante gols mas se a gente ver pelo outro lado assim é um grupo novo que foi formado nos três primeiros jogos a gente tomou cinco gols e nos últimos três a gente tomou dois sendo que assim no jogo contra o Botafogo essa última partida acho que a gente não deu muita chance para o adversário a gente conseguiu controlar bem a gente conseguiu dominar as ações infelizmente o placar não veio mas assim a gente está tendo evolução a base a gente pode tirar por isso nos três primeiros jogos a gente tomou cinco gols nos últimos três a gente tomou dois então a gente vem de evolução e claro a gente vai seguir trabalhando procurando melhorar cada dia se entrosar cada vez mais jogadores novos chegando então a gente ainda está se entrosando mas a tendência é que a gente cresça cada vez mais e se Deus quiser a gente não tome gols e continue fazendo lá na frente que automaticamente a gente vai conseguir mais vitórias bom galera é isso essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo e logo mais a noite diretamente de São Januário eu vou estar fazendo a minha análise da partida entre Vasco da Gamba e Bangu espero voltar a São Januário com o pé quente e que o Vasco possa ter uma boa vitória meu último jogo de São Januário foi Vasco ICSA o Vasco infelizmente acabou perdendo aquele jogo salvo engano de virada até enfim é isso galera eu vou encerrando minha participação por aqui e logo mais eu volto beleza 1,2,3 futebolaço tamo junto família qualquer momento quem volta mais tamo junto valeu fui